Música Esses são estudantes, membros do Conselho da Juventude e jovens aprendizes da cidade de Apucarana, 360 quilômetros de Curitiba, que visitam a Assembleia Legislativa do Paraná. A Denise Carreto é presidente do Conselho da Juventude de Apucarana. Você veio aqui com mais oito conselheiros, é isso? Isso, viemos com oito conselheiros, né, pra gente conhecer bem como funciona a Assembleia. Temos algumas curiosidades, né, precisamos ver na prática como realmente tudo funciona. E viemos aqui buscar uma parceria, né, um apoio pra que o conselho consiga desenvolver todo o trabalho dele. Além dos conselheiros, vocês estão aqui com estudantes, é isso? Estudantes, isso. Eles são jovens aprendizes, uma entidade parceira da gente, né, que também tem as mesmas curiosidades, né, de saber como funciona. Eles também ajudaram na votação do Parlamento Jovem, Apucarana, que ainda não está funcionando, mas a partir do ano que vem, em 2018, nós vamos colocar em prática, né, o Parlamento Jovem. Então, assim, o jovem tem que ter a parceria deles, né, pra gente saber o pensamento deles, pensar como jovem também, né. Discutir a cidade, os problemas da cidade. Isso, isso mesmo. Montar os projetos, né, pra passar pela Câmara dos Vereadores, pra gente colocar a juventude em ação mesmo. Aí é preciso conhecer o Poder Legislativo Estadual, um pouco mais a fim. Ter um conhecimento maior, né, pra gente saber certinho como a gente colocar em prática tudo isso. Muito obrigado, sejam bem-vindos aqui. Obrigada a vocês. A vereadora que está aqui é a Márcia, a vereadora Márcia Souza, é isso? Isso. A vereadora lá de Apucarana é primeiro mandato ou não? Primeiro mandato, isso. É a primeira vez que eu me candidatei e é a primeira vez que fui eleita. E hoje nós viemos acompanhar, né, os representantes do Conselho da Juventude e de alguns estudantes que participaram das votações do Parlamento Jovem, né. Na verdade nasceu uma ideia do Conselho da Juventude que era colocar em prática a eleição, o momento da eleição, o momento desse jovem poder vivenciar como é que se organiza uma Câmara de Vereadores. E aí dessa votação nasceu a necessidade de conhecer a Assembleia Legislativa do Paraná, pra ver como é que se constitui, quem são os deputados, como é que se organiza, se é parecido ou não com a Câmara de Vereadores. E muito importante porque a juventude se levanta em Apucarana, se levanta com um olhar diferente pra política. Eles podem ser bons disseminadores na cidade do que eles viram aqui, do que conheceram, né? Sim, na verdade eles já iniciaram esse processo na Câmara de Vereadores em Apucarana acompanhando a votação do Parlamento Jovem. E eles voltam o olhar diferenciado pra política, né, a forma de organização, a forma das votações, o encantamento diferenciado pela política, né, hoje desgastada, mas eles têm um novo olhar. E é esse olhar que a gente queria resgatar lá em Apucarana e também trazê-los pra conhecer a Assembleia Legislativa, pra poder resgatar também o papel do deputado e pra que eles entendam a importância. A maioria não conhecia a Assembleia, praticamente todos? A maioria deles não conhecia Curitiba, né? Então a Assembleia pra eles está sendo um espaço diferenciado, Curitiba está sendo um local diferenciado, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Palácio Iguaçu, eu conhecia, mas eles não. Então pra eles é uma forma de encantamento, né, olhar a política de uma maneira diferente. Muito obrigado vereadora, sejam bem-vindos aqui. Muito obrigada, né, nós fomos muito bem acolhidos aqui por todos os funcionários e representantes da Assembleia, muito obrigada. Obrigado. Olha, eles estão aqui preparados pra uma foto de você, moço, você é conselheiro ou não? Não, sou jovem aprendiz. Jovem aprendiz lá de Apucarana, é isso? Isso. Qual a importância pra você, pros seus colegas aqui, estar aqui na Assembleia, conhecer um pouco mais o Poder Legislativo Estadual? Bom, é uma gratidão que a gente tem aqui com o governo, né, que a gente tem a oportunidade de aprender e assistir agora a Assembleia que vai ter, pra futuramente, se a gente se interessar também no poder, a gente tá por dentro de como funciona e o que a gente pode fazer pra melhorar também, né. Tem que conhecer, tem que saber como funciona. É, tem que saber, tem que estar por dentro, porque não é só ver pela TV, né. Legal, isso é exercício de cidadania, né. Isso, isso mesmo. Tá bom, muito obrigado, sejam bem-vindos aqui. De nada. Obrigado, senhor. São esses estudantes, portanto, e membros do Conselho da Juventude da cidade de Apucarana, a mais ou menos 360 quilômetros de Curitiba, hoje aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Você encontra essa e outras informações no site da Assembleia, que é o alep.pr.gov.br.